E aí mole, só couro hein, só couro pra gostosa, esse é o meu mano Matheus Henrique É o apelão desse de prova Olha só piranha, escuta S.T.L Olha só piranha, escuta S.T.L Eu te pego de fego de fego de fego de fego de frente Matheus Henrique, pega de lado É o apelão Se você tem um amiguinha, pode vir que a hora é essa Movinha, safadinha Pra faz safadinha, safadona Fica de quarto, vai tomar Toma, 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 toma Fica de quarto, vai tomar Toma, toma, toma Sabadinha, safadona Fica de quarto, vai tomar Toma, 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 toma 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 Tom